E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, agradeço você de coração pelo apoio pelo Karim, espero que entenda de verdade, o YouTube mudou as regras, então os próximos vídeos serão sempre reagindo a batalha junto com vocês aqui, espero que entenda de coração, deixe nos comentários, sugestões de temas, obrigado a você de coração pelo apoio pelo Karim, rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal, Rimasulo HD, bora lá, reagir! Rimasulo HD, bora lá, reagir! Rimasulo HD, bora lá, заявir! Rimasulo HD, bora lá, reagir! Começo no Flow Michigan, eu mando bem Vou fazendo essa aqui, mas sabe, nego, vou além Mas você não manda bem também A sua mente é de criança e sua postura também 3, 2, 1 e mais Mas falar da Leste já tá difícil Você sabe que já fica impossível Até porque você sabe que eu te espanco Preto posturado, você tá querendo a parte 2 do ar branco Não, sabe que pra mim você é cuzão Realmente ele é filho dos ilusão Só se for na Dureg, porque nas suas rimas não Mas agora você vai prendendo Que eu tô fazendo rima, eu já tô desenvolvendo Quer falar da Dureg, você tá se fudendo A gente é negro demais e vocês é MC de menino Amassou, hein, mano, amassou Só bora, só bora, deixa o like, deixa o like 8, 1, 1, 1!! Os fãs é negão demais, não é MIC de menos Seu home soco fresco, hoje vai perder problemas Falaram que eu sou branco, pura hipocrisia Meu black power mais conhecido com black p Girls Que ironia S tous que não, nessa situação, você é o vacilão Então cê tá entendendo a parada Black do Mister Satan se eu mate em poovem você é nada Beat do Detroit No seu próprio beat Hoje você se fode Cê sabe, você vai tomar E pra casa cê vai voltar O Johnny amassou, hein? Rimas em três, três, seis, dois, dois, dois Cê fala até Rá, eu mando bem Jogando em Street Fighter cê morreu Rá do quem? Aham, aham, aham Cê no Detroit amassa o Johnny O seu nível se rebaixa Cê tem a cara pra dentro E não pensa fora da caixa Ah, você sabe, a rima é esperta Você sabe que a minha mente Tá sempre aberta Por que você no freestyle só amarela No penso fora da caixa Eu foco em ficar fora dela Só que calma que rimando Agora você foi um sequelo O beat vira, vai virando Não virou, sabe, na improvisação Tá fora da caixa, mas vai pra dentro do caixão Quanto é como você é o meu mano Na esperança de tanto que eu te amasso Na mente deles, eu sou lembrança O beat do atravesso O beat não virou, tranquilo Vou te virar do avesso Tudo bem, mas calma Que agora eu já vou impactar Falou até de lembrança No que vem eu vou compartilhar O dia que foi esse dia Agora cê errou E a lembrança que eu ensinei O Johnny a fazer flow O dia que foi esse dia Do dia do lotário Acertou, miserável Darada darada Mas não adianta, você fica só carcaça Você fica até sem graça, acopliu, foi o verso Mesmo assim eu mostro pra você que não adianta Você me ganha com o verso que é meu Aí que eu me pergunto, meu partilheiro Como eu perco pra essa anta? Puta que pariu, como perdeu? Mas você tá fangando, mas você tá fangando Porque eu deixei eu te dizer, vai se cuidar Você não perdeu pra mim, como eu copiei seu flow Você perdeu pra você, mas Pega sua visão, que você foi amassado Virou no meu colo, você fica pecado Troca o flow, mas eu faço uma rima melhor Eu te deixo cobrado Mas rima melhor, eu acho que tem que tá vendo, mano A conjugação e o tempo tá suado Meu parceiro, eu dou meu melhor Eu tô ligado que você é fraco, eu mesmo que sou meu adversário É tudo o espelho que eu encaro O único mano que já me deita na palavra Porque você é fraco e você trava Mano, eu te deito na rima e na pancada Sem o seu espelho que é seu maior adversário Você tá fudido pra caralho Porque vai ter de compra outra Porque eu fui lá e quebrei no dia que não foi o trabalho De fazer aquela única maneira Acabei contigo aqui uma grande brincadeira Olha só, você falou que eu copio o flow Que eu copio a rima, não Eu copio o flow, rima eu faço uma melhor Não Você não tem que dar melhor parceiro E eu vou te mostrar agora como mata Com um jeito prático Eu sou feio e eu tô já vindo à trincheira Eu não mosquei com você O meu espelho LED plástico Por isso ele não quebra Porque se fosse de vidro Eu tinha quebrado antes de você ir lá E se eu tivesse conceitado o espelho E quando você chegasse de novo Ele ia quebrar Espelho, porra, com essa cara aí que não faz nenhum sexo Porra, com esse espelho é de vidro Falar pra mim como é que você vê seu reflexo Vai deixar, vai deixar? Espelho, porra, coroa Como é que não tem espelho de vidro? Tem que ter de vidro Senão você não vê seu reflexo Burro pra caralho, caralho Tá fudido Você que já tá fudido Você não é burro, meu parceiro Você é assunto Eu fico aqui compreendido Como que você fez um filho Essa porra nasceu no sul Fatality absurdo do Magrão, mano Da hora, da hora, da hora Pelo visto ele tá mandado Esse terceiro round foi meio forçado Trouxe a tropa de barulhos pra gritar pra você Faltou você comprar o jurado Eu não vou comprar o jurado Eu não me desespero Terceiro duvidoso, claro Foi dois a zero A esse vai entender Nada, nada, nada Mas a punch que é foda Contra o inconsciente Foi dois a zero O que porra vai se fuder Não acertou a punch Quem acertou foi o JB Porque cê sabe Não, uma lua Que nada se acostuma Se não botar detróide Você não acerta uma Acerta o Daya Eu vou fazer meu tri Porque eu rimava Antes disso existir A batalha é de dupla Aqui é uma tortura Se eu erro o tiro Vem fogo de cobertura Não, não, não Você é uma costa O tiro de cobertura Acertou nas suas costas Você sabe que você tá desacinha Copia um puto de Paris Sai daqui, eu sou a putinha Você que é uma putinha Sei que é uma putinha Calma que eu vou rimar Você vai perder a linha Acerta minhas costas Vou causar seu fim De frente cê não bate Só assim pra ganhar de mim Nossa Ah, coitado Pra você ganhar de mim Cê tem que ir de multiplicado Tá achando meu mano Cê é gigante Não é porque seu cabelo é grande Que seu coco é pensante Ele é pensante Não improvisado Mas calma que eu Que me sei ficar de lado Pra ganhar do Johnny Tem que ser multiplicado Eu também vou ser o Vitor Vou bater nos dois Pra você sentir um terço Do que você fez com os jurados Amassou, amassou Terceiro round sinistro Magrão versus Brancos Bora lá, bora lá Deixa o like se inscreva do canal Bora Barreiro, cê acha que é guerreiro Então fica brincando A vida não é um game Se cê morrer não vai pra Valhalla É, um prêmio de dois meses atrás Era diferente Esse daqui foi pro terceiro Outro eu matei de Tuala É, esse filho Só que calma que eu Quimo, mano Eu evoluí Falei que ia vencer É um compromisso Outro atitular Nessa é terceiro Primeiro passo pra isso É Então cê tem que tá ciente Que o primeiro passo, pai É respeitar o oponente Não é o que tô aqui na sua frente Cê pede as vezes pra você Que tá nervoso Respeita a sua mente Não, não Eu sou orgulhoso É porque minha rima não é um sistema Eu deixo o sistema nervoso Aí cê vai entender Se eu tremer, eu tô nervoso Mas você tá tremendo Bem mais que eu Eu não tô tremendo, parceiro Tô rimando aqui tranquilo e calmo Bem parado, eu tô focado Eu sou uma louca Vida louca Que estuda Cê deixa o sistema nervoso Tudo eu deixo ele preocupado Amassou, hein? Amassou 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 Eu sou o Lebron Magma desaba, tá tomando porrada, não aguentou, eu te pergunto, cê quer água? Eu trouxe água, você não é meu amigo, eu meito vale, bebo água e o sangue dos inimigos Você tá me entendendo, você deu falha, os MC tiram o puto, eu tiro os osso da batalha Ixi, faz as horas, sua rima não segura, eu tiro os osso da batalha, mal papo de ditadura Falei que sou diabo, eu tô no sapatinho, eu valorizo Jesus, transforma essa água em vinho Meu Deus do céu, transforma agora, então se você não transformar, não tem mais é que ir embora Sabe por quê? Que eu intercalo, falou e não fez, eu faço, eu sustento o que eu falo Você não tem do que falar, mas você tá no P.A. Vem comigo, vagabundo, cê termina, só no P.A. Fica infelizmente, você morre só, pra transformar essa água em vinho, pode chamar o sapuão Ha ha ha, da hora, da hora O fatality do Black Panther, rapaziada Parabéns pela sua rima e o talento nos pés A nota da Archimétero, da apresentação tá 10 Mas cadê as coisas, cadê a resposta, cadê o ataque Aê Black Panther, para de usar crack, nóia Da hora, da hora, da hora, essas foram as batalhas, rapaziada Era só um pouquinho Então rapaziada, essas foram os melhores fatalities no beat, espero que tenha gostado, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Agradeço a vocês, agradeço a você de coração, pelo apoio e pelo carinho, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe nos comentários Ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele bate e volta insano, aquele round eletrizante, aquele round histórico que todo mundo gosta Deixe aí nos comentários, sempre deixa o like pra fortalecer aqui o canal RimaSoloHD Tamo junto, é nóis, falou Tchau 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 Tchau